O Chazel do Caralho me perguntou, rapaz, a gente não vê a Viana numa praia, numa grande dos reis, de não sei o que, esses luxos aí. Eu disse, meu irmão, qual é o maior luxo? É onde ele tem prazer. É o prazer. Qual é o seu prazer? Ele não tá ali. Eu me inspiro, né, tipo Júnior de Viana. Podia estar em escritório ou não? Demais. Podia? Até, até a gente, a gente acha que se, isso é a visão de quem tá de fora, né? A gente já perguntou pra ele, ele disse que ele não concorda. Eu vim aqui pra, se com o escritório ou o Viana, ele ia mais além. Ele estaria maior do que o que ele já é. Eu entendi ali, eu entendi você e entendo ele. E tu assiste não, irmão? Assisto. É tanto que eu vim, até pra ter minhas lindas ali, velho. Massa. Massa. Aí eu já fui lá na fazenda do Viana, a gente já se conhece há muito tempo das histórias dele. Ó o pegado, Júnior de Viana. E passei lá na fazenda dele, conheci ele, assim, mais perto. Não só show, ali em cima de Pau Quixau. Fui na fazenda, brinquei, Júnior de Viana, um cara bem na dele, humilde. Porque o povo acha que humildade é ser pobre, né? É andar fragilado, andar simples. Não, o cara ser humilde é ser educado. Pra mim, né? Ser educado, não precisa morar na casa de pó pra ser humilde. Chega na casa de pó e fala, é humilde. E a casa do rico, o cara no ralo e merda. Não, pô. Lembre-se que, às vezes, aquele pobre cresceu, trabalhou. Claro. E ele andava num carro velho, hoje ele tá num carro melhor. É normal. Quem não quer viver melhor? E quem quiser continuar na merda, na brincadeira, fique na merda. É uma opção do cara, pô. E a gente tem que respeitar, como Viana. Viana tem uma fazenda dele top, meu irmão. Ele tem a natureza ali, a raiz da... Aquela de... Da criação dele. Da criação dele. Os paia. Os chazinhos do cara me perguntam, é, rapaz, a gente não vê Viana numa praia, numa liga dos reis, de não sei o quê, esses luxos aí. Eu disse, meu irmão, qual é o maior luxo? É onde ele tem prazer, pô. É o prazer. Qual é o seu prazer? Ele não tá ali. Os animais, a lida com o bicho, Irmão, a gente de Viana é cheia, os shows vão por onde ele passa. Onde ele é bem lotado, ele sempre tá ali acertando um outro ali, sempre tá no meio, ele é bem articulador, sabe tá com os influencers ali, tá entendendo? O Viana de bicho não tem nada. Quem acha que ele é um matuto, o matuto só se for lá, dá a cara dele. Porque na hora de ganhar um pirão, ele sabe bem, sabe investir, tanto que passou na pandemia aí, segurando banda sem nem tocar, né? Então, assim, tem que bater palmas pro Viana. E pra muitos. Você vê o Wesley, hoje tem o seu próprio escritório, toma conta da sua carreira, né? É seu irmão que vende ele. Gustavo Lima, Gustavo Lima falou o quê? E eu dei meu helicóptero, tudo que eu tinha. Ele fiquei liso e foi verdade. Ninguém acredita. Liso assim, entre aspas. Pra ele romper o contrato com o antigo empresário, ele tinha que pagar a multa recisória. É jogador. Tem gente que assina o conto. Tem cantor, eu já fiz isso, que vê assim, o cabelo todo no escritório, por exemplo, tô aqui, de Wesley, no camarote, eita, agora eu vou estourar. Agora eu tô dizendo porque eu tenho 20 anos do ramo já. Todos os escritórios, na época, os melhores, A3, Luan, Fontes, todos, né? Social Music, já queriam estar com forró pegada. E eu fiquei na Fontes. Tem a outra, que é a última que eu passei. E todo mundo fica eufórico. É que se eu for pra ali, eu vou estourar. É massa? É massa. Mas hoje tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Não é só o escritório que vai lhe estourar, não. Se o cara não for com a percepção e usar o escritório e você trabalhar, não vai esperar que o Wesley vai fazer alguma coisa pra você, não. O Wesley vai lhe dar o quê? Só porque eu tô perto do Wesley? É, perto do Wesley. O Wesley vai lhe dar o quê? Estrutura. Entendeu? Coisa que ele não teve. Ele já tá lidando. Você tá no escritório, ele tá abrindo portas que você talvez passasse 10 anos pra estar ali. como você falou, no caso de Júnior de Viana. Ele podia estar fazendo o Criança e Esperança. O cara do sertão. Júnior de Viana é cultura. É ou não? Com certeza. O cara que, vamos dizer, é um caba da roça. O cara que veio de baixo, tá aí. Hoje tem uma estrutura grande. Eu tô falando um exemplo porque ele não tem escritório. Tem gente que tem e não tem 10% de que Júnior de Viana tem. Financeiramente, não vou nem falar. Tem cantor aí que você vê ônibus. Tudo. Não tem nada. Se você for olhar a conta, não tem mil reais. Então, assim, eu já passei por tudo isso. E se for pra passar de novo, eu vou passar, mas com agora sabedoria, que o tempo ensina. Tem coisa que só o tempo vai ensinar. Se eu disser a você 10 vezes, não. Tem que apanhar. 10 vezes, tem coisa que é assim. Se fosse por assim, conselho de mãe e pai, o cara acaba, né? É, os caras... Rapaz, faça isso não, o cara acaba fazendo. Aí quebra a cara, e diz, vixe, mas não vai fazer não. Mas o cara precisa passar. Eu tô dizendo por experiência, né? As coisas que eu vivi e vivo. Eu quero pegar esse assunto do Júnior Viana, tentar colaborar com o seu raciocínio aí. Eu concordo, eu concordo. Eu acredito. Porque, cara, quem olha de fora, o pessoal olha de fora, não tem a visão, não sabe como é o negócio dentro. Então, assim, o lugar que o Júnior Viana hoje tá, e ele ser dono deles, de si, tipo assim, meu irmão, não tem ninguém pra encher meu saco, velho. Quem manda sou eu aqui nesse negócio. Eu vou falar em paz. Isso aí não tem preço, velho. Tá acredito? Rapaz, eu recebo, ele vai na fazenda dele, meu amigo, eu recebo quem eu quiser. Eu faço vídeo com quem eu quiser. Tocam onde quer. Se ele quiser parar um meio, vou tirar um meio aqui no seu sangue, ele tira. Aí, assim, isso aí tem muito valor, cara, pra vida da pessoa. Aí o cara assim, ah, mas se você está no escritório, ele estaria... Sim, mas... Mas às vezes ele tá no escritório, não tem ar lindo. Mas é dez pessoas. Ah, é, mas... Ah, é. Eu vou dizer às vezes, se ele for pra um escritório, massa, se ele achar que é bom, vá. Se eu não tô entendendo, tô dizendo que é pra ir, é pra ir. Mas, tipo, eu, se eu estourar uma música, lotar a casa de show, o escritório sou eu, pô. Se eu levo dez mil pagante, eu vou botar agora ar lindo show no meu show, pra abrir. Como os escritórios, pega a banda que ninguém conhece, e empurra a goela abaixo. Tô entendendo? Pra ir conhecendo, pra ir aos pouquinhos, empurrando, empurrando e... Talvez dê certo. Só leva fulano se botar isso aqui no meio. Aí quem sofre com isso? Os contratantes. Os contratantes. Porque essa banda é a boa. É a que leva dez mil. Aí tem essa que leva cinco, mas o cara não bota que é do escritório vizinho. Aí bota, não, bota minha banda aí. Só leva duzentos pagantes. Aí quem vai aguentando a APA, vamos denunciar, mas quem aguenta a APA é o contratante. Que a melhor coisa do mundo é ser a banda. Agora sim, você falou a questão assim, rapaz, eu estourei, eu sou escritório. Beleza, massa. Mas eu acho, pra tu que já tem um nome, que já tem uma carreira, que já sabe os Paranauê, entendeu? Pro cara que, um novinho que tá começando a estourar uma música, macho, macho, aí chove de escritório e de artista querendo pegar esse cara. E ele, ele tem que escolher alguém. Porque se... Não, se, se, como você acabou de falar, ele é novo. Novo. Não tem de nada. Botou uma música por botar e estourou. É bom ter. Agora tem que cuidar na hora de assinar. Entendeu? A negada, a negada pega pesado nas porcentagens, é, mano? Nessas horas aí. É, às vezes deixa nada pro cantor. Às vezes eu conheço o meu amigo, eu não vou falar, né? Tu vê a Larissa Manoela, mas os próprios pais, os próprios pais. A menina pedindo um milho, uma pipoca, um sorvete. É verdade, a linda, a gente acha que tem tanta coisa por aí, meu amigo. Se o cara chegasse aqui e falasse mesmo, mas o cara prefere o quê? Hoje eu vivo bem. Ó, hoje, eu faturo mais do que eu ia pro forro pegado. Não com forro pegado, fatura mais, muito mais. Mas o meu, a minha parte. Sim, o que sobra, o que vem pra tu. O que vai pra mim é. Quem não é, 10 milhão, aí vai 100 mil pro cantor. Quando tirar um milhão de custos, ficou novo. Hoje tá mudando muito isso aí. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido a você pra se inscrever no nosso canal, clicando nessa bolinha. Aqui em cima, você assiste o episódio completo. Desse lado aqui, você assiste outro corte. E aqui embaixo, você conhece a nossa lojinha com os produtos do Conversa Essa. Me segue lá no Instagram, Arlindo Orlando. Valeu!